Olá, boa noite. Já está no ar mais um Governo Agora. A Organização Mundial da Saúde declarou emergência de saúde pública de importância internacional e atualizou os números sobre o coronavírus no mundo. Já são 7.818 casos confirmados. Desses, 7.736 estão na China. 82 casos foram notificados em outros 18 países. Até agora, 170 pessoas morreram. No Brasil, o Ministério da Saúde também atualizou os números. Até o início da tarde desta quinta-feira, nove casos permaneciam suspeitos. Um em Minas Gerais, um no Rio de Janeiro, três em São Paulo, dois no Rio Grande do Sul, um no Paraná e um no Ceará. O secretário de Vigilância em Saúde do Ministério da Saúde falou sobre o impacto dessa nova classificação da OMS no Brasil. No nosso planejamento, no plano de contingência do Brasil, nós estamos no nível 2 de alerta, que chama perigo iminente. E se nós tivermos, quando nós tivermos o primeiro caso confirmado, nós iremos declarar emergência de saúde pública de importância nacional, corroborando, obviamente, com a declaração da OMS. Mas, obviamente, como nós somos países signatários da Organização Mundial da Saúde, as recomendações da Organização Mundial da Saúde, que serão publicadas após essa reunião do grupo de emergência, nós iremos analisar e adaptar toda e qualquer ação que seja necessária. O governo federal firmou hoje uma parceria para a criação da Câmara da Saúde 4.0. A ideia é usar a tecnologia para melhorar a qualidade da saúde nos municípios brasileiros. A Câmara da Saúde 4.0 é um ambiente para discutir com representantes de universidades, de institutos de ciência, iniciativa privada, além de estados e municípios, ideias de projetos que possam ajudar na melhoria da qualidade dos serviços de saúde por meio do uso da tecnologia. Essa é a quarta Câmara de Discussões criada pelo governo federal. A iniciativa faz parte do Plano Nacional de Internet das Coisas, lançado no ano passado. A Câmara da Saúde 4.0 tem o prazo de um ano para apresentar seus trabalhos. O cidadão terá na palma da sua mão, num futuro breve, o seu prontuário com todas as suas informações, podendo economizar, agilizar e dar muito mais condições de atendimento à saúde sua, da sua família e de toda a sua comunidade. Esse é um momento que marca essa cooperação muito necessária e muito importante entre a ciência e tecnologia aplicada à saúde. Esta edição termina aqui. Nos vemos amanhã. Boa noite para você. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho